Oi amigos e amigas, eu sou a doutora Marta Tornavoi, sou médica naturalista, trabalho com medicina preventiva e por isso eu preparei uma sequência de vídeos para vocês, dizendo como a gente ter qualidade de vida em 5 passos. Então, se prepare que lá vai o primeiro passo. Hábitos de vida Hábitos de vida é o nosso primeiro passo. Não tem como ter uma qualidade de vida boa se você não cultiva hábitos de vida saudável, saudáveis, né? Quais são os hábitos de vida saudável? Primeira coisa, alimentação. A alimentação é uma coisa muito interessante, porque ou o alimento dá energia para a gente ou ele nos rouba. Tem alimentos que a gente tem um trabalho danado para digerir, que não dá muitos nutrientes para a gente e que eventualmente não são nem comida de verdade, que a gente fala. São produtos alimentícios, na maioria das vezes produtos muito ultraprocessados, muito industrializados, concorantes, estabilizantes, todos aqueles antes, né? Que não são bem-vindos para a gente. Então, a alimentação saudável, ela é aquela que vem da natureza. Verdura, legumes, frutas, cereais, nozes, castanhas, carnes magras de boa qualidade. Quem come carne, come carne sem gordura. Quem prefere carnes brancas, preferir as aves que são criadas sem maldade, sem agrotóxicos, sem anabolizantes, sem hormônios, peixes, de preferência peixe de mar. Então, a alimentação, a gente precisa cuidar dela, porque tudo que vai para dentro do nosso corpo passa a nos constituir, não é mesmo? Então, a gente é como se fosse uma máquina. Se tem combustível bom, a gente funciona bem. Se o combustível é ruim ou mais ou menos, a gente também anda mais ou menos. Então, presta atenção na alimentação. Sei que comer é gostoso, de vez em quando a gente, enfim, põe o pé na jaca, come umas porcariadas, mas que isso seja o esporádico e não o cotidiano. O cotidiano tem que estar bem cuidado. Se você come bem cotidianamente, esporadicamente, valem as porcarias, ok? Segundo item de um excelente hábito de vida é beber bastante água. Boa água, água pura, água de boa qualidade, água alcalina e água em quantidade suficiente para o que o seu corpo precisa. Quanto de água seu corpo precisa? Em média, 40 ml por quilo de peso. Faz a conta aí. A maioria de nós adultos precisamos de 2 litros, 2 litros e meio ou mais, né? Gente muito alta, gente com a massa corporal grande, forte, musculoso ou com certo sobrepeso, precisa de mais água ainda. Lembra de prestar atenção na água que os idosos tomam. Se você tem paizinho, mãezinha, avô, avó em casa, você cuida deles? Preste atenção na água porque eles não têm sede, eles não lembram de tomar água, então você tem que oferecer. Porque velhinho é que nem criança, desidrata rapidinho, tá? E a desidratação em idoso causa confusão mental. Tem muito idoso por aí que o pessoal acha que está ficando demente, que na verdade está desidratado. Então, tomar bastante água é água de boa qualidade. Terceira coisa, sono. Eu sei que tem gente que fala assim, ai, eu acho que dormi uma perda de tempo. Eu queria dormir três horas por noite porque eu quero ser mais produtivo, mais produtiva, eu quero fazer isso e aquilo. Na teoria isso é lindo, mas na prática o corpo precisa de tempo para se restabelecer. E a partir de seis horas a gente entra num sono chamado de sono REM, que precisa de seis horas para a gente poder refazer uma série de coisas do nosso organismo. Ok? Então, dormir é muito importante. Seis horinhas, no mínimo, é o que seu corpo precisa para descansar e se restabelecer. A atividade física, a gente não foi feito para ficar parado, não é? Diz que jacaré que fica parado vira bolsa. A gente, quando fica parado, a gente vira um monte de coisa ruim também. A gente acaba ficando com dor, acaba tendo sobrepeso, não tem disposição. Atividade física, oxigênio, sangue, dá músculo, mantém o seu corpo com a quantidade de gordura adequada e te dá disposição porque faz uma série de neurotransmissores, endorfina, serotonina, dopamina. Pelo menos uma caminhadinha de 35, 40 minutos por dia é uma excelente ideia. Musculação, para quem precisa ficar mais fortinho, que é basicamente todo mundo, também precisa entrar aí pelo menos duas, três vezes por semana. E ao final, a gente ter hábitos de não colocar para dentro coisas que fazem mal. Por exemplo, fumar. Fumar não é uma boa, né gente? Quem fuma precisa aí começar a pensar em abandonar esse vício. E álcool e café em quantidades moderadas. Eu sei que beber no Brasil é bastante sociável, é tomar o cafezinho, então nem se fala. Eu sou de Minas, mineiro, minha filha, tem que tomar café, que é uma tragédia. Se deixar, toma café o dia inteiro. Mas a gente precisa segurar a onda do café e do álcool. Beber, pode? Pode, com moderação. Cafézinho, pode? Pode, tudo com moderação. Então, essa é a história do bom senso. Assim você tem os bons hábitos de vida que vão te dar qualidade de vida. Não perca o nosso próximo vídeo, que vai ser o segundo, onde nós vamos falar de trabalho e lazer. Espero você lá. Beijo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.